Programa Entre Nós, um oferecimento, cinema, decora e sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, meus queridos, o Entre Nós dessa semana traz uma matéria principalmente para os pais que precisam deixar os filhos em algum lugar legal durante as férias, Lilian. Pois é, e traz também o Afine. Se já ouviu falar, é um projeto inteligente de emagrecimento. Você não vai acreditar no que vai ver. É pra lá que eu vou, hein? É pra lá que você vai, é pra lá que nós vamos. Olha, tudo isso... E muito mais. Aqui no Entre Nós. Uma semana para o Natal. É, e você já chocou com os ovos, é isso? O que quer dizer chocou com os ovos? Sei lá, você teve encontrado uma piru, bateu, entrou dentro do carro da piru. Ah, choquei com os ovos. Vamos fazer a cena. Pá, choquei com os ovos. Chocou com os ovos. Viu? Deve ter sido, sabe? Agora, viu? Vamos direto ao assunto. Vamos direto ao assunto aí, porque eu tenho uma criança de 26 anos. Pera, pera, pera. Não tem nada de direto ao assunto. Eu tenho uma criança de 26 anos. Uma criança de 16? De 26. Eu tenho uma de 12 pra 13 e uma de 7 pra 8. Isso. A minha de 26, você já não precisa levar pro cubinho. Não, chega na época de férias, já estão tudo pentelhando os pais na casa, já na semana do Natal, né? Mamãe, papai... O que vai fazer? O que vai fazer? Que a avó, se a avó vem, os primos não vêm, ou seja, a casa fica entupida de... Mãe, me leva no shopping, mãe. Mãe, eu quero ir no shopping, mãe. Mãe, me leva no shopping. E aí o que acontece? A pessoa não tem aonde enfiar a criança, porque chega uma hora que não há quem aguenta, Lívia. Exatamente. Só que também... Quem não mora num condomínio grande, por exemplo, a criança não pode brincar, porque se ficar na rua é perigoso. Exato. Agora, tem que ter também algo muito atrativo pra criança querer ir. Algo atrativo, seguro e que seja interessante no aprendizado da criança também. Exato. Tem que ser criativo. Então, pra isso... Pega no pé, pega no pé, pega no pé, pega no pé. Ai, que barrigo, meu Deus do céu. Que é essa brincadeira, por exemplo, deve ter lá. Deve ter lá. Entendeu? Jogar bolinha de igude. Nossa, fala sério. Não, a gente... Bate aí, bate aí. Tem, tem. Tem bolinha de igude também, bolinha de igude. Dalmo, nós estamos parecendo duas crianças quando o tema é sobre criança. Que bom, que bom. E o seu clubinho é algo que contagia até os adultos. Você viu que legal? Tá super em alta, a gente tá apaixonado e cada vez mais os pais aderindo ao quê? Ao serviço que você presta, a confiança que você passa, a integridade do clubinho, a sua preocupação em relação às crianças que você recebe. Seja muito bem-vindo mais. Obrigado, é um prazer. Obrigado pelo espaço. O espírito é construtivista lá, né? É, na verdade, construtivismo é uma linha de educação, né? A gente fala que o clubinho é um espaço desescolarizado, né? A ideia de descompressão da infância. Mas é muita coisa parecida, assim, a parte de construir a própria brincadeira, todas as etapas. E mostrando um pouco a imagem desse clubinho que tem ali no Campolim, que é um lugar bem bacana, inclusive. Fala um pouco dele pra gente. As crianças, muitas vezes, você tem, inclusive, eu estava comentando comigo, até que uma coisa interessante, que no período escolar, a pessoa não tem como deixar a criança no período integral na escola, porque é caro, muito caro. Às vezes a pessoa também não tem o dinheiro suficiente, ela tem lá, sei lá, 500 reais por mês pra investir na criança. Ela coloca na escola municipal, né, no prézinho, que fala, e no outro período pode deixar no Dalmo, lá no clubinho. É legal isso aí, essa atividade que você tem, né? Essa é uma alternativa. O clubinho, ele funciona o ano inteiro, né? Nas férias aqui, agora, com esse clima de férias que tá no ar aí agora, isso evidencia um pouco mais. Mas o clubinho funciona o mês inteiro, o ano inteiro. A diferença é que nas férias a gente coloca alguns temas específicos nas semanas, né? E os pacotes mudam um pouquinho, mas a ideia que o Alex falou é isso mesmo. A mãe tem uma alternativa, né, enquanto trabalha algumas vezes, ou quer dar uma atividade legal pro filho fazer, né? E não precisa contratar em vários lugares, né? Não tem tudo lugar só. O que você cobra pra pessoa ficar meio período lá? Ó, o plano inicial é uma diária, né? Então você pode, por exemplo, pegar uma diária específica só por um dia, ele custa 55 reais. 55 reais pro meu filho passar o dia inteiro com você? É, o meio período, né? O contrário da escola. O meio período, só isso? Isso, 55. Só que se você fizer... Na segurança, a criança brincando, se divertindo e querendo mais. E se você... Nossa, vale muito a pena. E se você ainda pega um plano maior, por exemplo, um semestral, um anual, esse plano cai ainda mais ainda. Então, por exemplo, tô falando pro Alex. Apaixonada. Hoje o integral de escola custa mil, duzentos, mil reais, né? Sem dúvida. No clubinho, se você fizer um plano anual, por exemplo, ele passar metade do período escolar dentro do clubinho, você vai gastar em média uns 490 reais, mais ou menos. Só isso, Dalmo? Ah, não, isso tem que ser mais divulgado, gente. Vamos falar de novo esse negócio. É uma opção. E outra coisa também, no sistema que ele tem aí de pulverizar o clubinho, ele quer regionalizar por bairros, né? Porque isso é legal. Porque eu falei, porque você não aumenta o seu clubinho? Ele falou, não, Alex, eu preciso deixar onde tá o meu lá daquele tamanho e criar mais clubinhos. É isso? Isso, a ideia é... Seria subsedes? Isso, a ideia é essa, porque dá uma pessoalidade maior, né? A mãe consegue ter um acesso maior com os funcionários, com quem trabalha, mais próximo do bairro. Agora, Dalmo, hoje a dificuldade dos pais é tirar esta criança dos jogos, da internet, das telas, do mundinho, do ostracismo dele ali, ele e o virtual. É um mundo mórbido. Exatamente. Existe com vocês esse atrativo que vocês conseguem captar essa criança, né? Sim, a gente consegue. Na verdade, o clubinho saiu dessa necessidade mesmo, de tirar as crianças da tela, né? Hoje, ontem eu tava lendo uma reportagem sobre o tempo de exposição a telas, né? As crianças estão passando 4, 5 horas expostas a telas por dia, seja ela de TV, de iPad... É um absurdo. Então, é complicado. Então, a ideia é tirar eles da frente, brincar, interagir, pra que a gente tenha um grupo de adultos, logo no futuro próximo aí, que saiba discutir, que saiba dialogar, que saiba conversar, né? Não aquela coisa de xingar na internet e ficar aquela briga. Hoje, as crianças não conseguem debater mais, né? Não. E o clubinho vem pra isso. E é um estresse total, né? A gente brincou sobre o guarda-bolinha de um gude, peão, lá, tal, tal. Quanto um pouquinho das atividades que tem lá? Ó, o clubinho tem várias oficinas, né? Então, tem oficina de artes, tem oficina de culinária, jardinagem, tem oficina de brincadeiras molhadas, cientista maluco, que é muito legal, são reações químicas com brincadeiras. Diz que tem um negócio lá do milkshake. É, tem a... o milkshake é o nosso... é o lugar onde as crianças colocam a mão na massa, onde eles fazem a culinária ali, o mestre cuca. Agora, Dalmo, você que é um estudioso dentro dessa área, um cuidadoso ao extremo, fala um pouquinho, por que é tão importante a criança brincar? Ó, é importante por vários aspectos, né? Primeiro, como eu falei pra vocês, a brincadeira, ela é um ensaio da vida real. Sim. Né? Então, a ideia é que a criança simule algumas situações através do brincar, que ela vai ter um aprendizado naquilo e traga pra vida dela durante o desenvolver da criança, né? Uma vida adulta até. É. Então, assim, é importante pra ela aprender, por exemplo, vou dar um exemplo de uma brincadeira que tem lá no clubinho. Por favor. Que pode ver várias coisas. Eu cheguei outro dia lá, as crianças estavam brincando de quitanda. Eles pegaram as pitangas, porque lá tem várias árvores de pitanga, e porcionaram as pitangas pra vender. Então, eles estavam lá, numa brincadeira de quitanda, eles estavam aprendendo a porcionar, a pesar, porque eles estavam pesando. Economia. Economia, porque eles estavam com o dinheirinho de brincadeira. Sim. Aprender a civilidade de ficar numa fila, esperar a sua vez. Que barra. Adiar a satisfação, né? Então, tem tudo isso que é a brincadeira atrás, uma criança, ela não tá nem percebendo, ela tá ali se divertindo só e com um monte de aprendizado, né? Sim, que coisa incrível. Deixa eu aproveitar um pouquinho só o gancho aqui. Sim. Ele tá com um sorriso estampado, assim como você, né, Lívia? Nós somos felizes. Eu gosto de falar do clubinho. Nós somos crianças. Abre o boquinho, deixa eu ver uma coisa. Não é dentadura, gente. Olha que coisa perfeita. Perfeita. Doutor Décio Almeida, um sorriso de sucesso. Olá, muita gente pergunta, afinal, quantos dentes a gente tem na boca? É, um adulto com dentição completa tem 32 dentes na boca, dividido em grupos superiores, inferiores, direito e esquerdo. E tem mais quatro grupos a serem definidos da seguinte forma. Os incisivos, que são os dentes aqui da frente, que servem para cortar os alimentos. Os caninos, que muita gente chama de presa. Pois é, os caninos, eles servem para apreender os alimentos. Os pré-molares, que servem para triturar. E os molares, que também servem para triturar, que são os conhecidos dentes do fundo. Nas crianças, a dentição completa tem 20 dentes. Nas crianças, com dentição decidua. O que é isso? A dentição de leite, popularmente chamada. O primeiro dente permanente que erupciona na criança, que nasce na criança, por volta ali dos seis anos, é o primeiro molar inferior. E aí vai um alerta para você, mamãe, para você, papai. O primeiro molar, ele nasce sem que caia nenhum dente da boca. Portanto, o primeiro molar nasce sem ter caído nenhum dente. E as pessoas, às vezes, confundem, achando que se trata também de um dente de leite. De um dente descido. E aí, acabam, às vezes, descuidando um pouco. Deixando para lá uma coisa que apareceu. Falaram, não, vai cair. Mas não, cuidado. O primeiro dente permanente da boca, ele nasce sem que caia nenhum. Então, fique atento. Tem alguma dúvida? Consulte o seu dentista. Ele é o profissional apto a te ajudar a ter um sorriso de sucesso. Tá vendo? Cara, é gente boa, hein? Natural, hein? Você viu? Que isso. Esse dentista, ele tem arrasado e está trazendo aí um sorriso de sucesso para muita gente. Inclusive para ela, porque ela é um fracasso. Agora que colocou a dentadura dela aí, a ponte dela. Eu já era feliz, mesmo sem dente. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou que são várias as atividades. Então, toda semana muda a programação. Muda, muda. Todo dia, na verdade, a gente tem no ano normal, né? Que a gente fala fora as férias. Sim. A gente tem algumas oficinas fixas e algumas que vão trocando, né? Mas todo dia é uma categoria diferente. Então, um dia é a jardinagem, outro dia é a culinária, outro dia é a arte e assim vai trocando. Nas férias, a gente muda a semana. Então, uma semana inteira de um tema. Então, a gente vai ter jogos molhados uma semana inteira. A gente vai ter brincadeiras populares uma semana inteira. Então, cada semana faz um... É possível ficar no tempo integral a criança nas férias? É possível, é possível, é possível. Isso é muito bacana. E agora, uma pergunta muito importante... Tem papacinho, tem tudo lá, né? Tem. Que muitas mamães estão se fazendo. Qual a idade mínima? Tá. E máxima, se for no caso. É uma pergunta... Importante. Muito importante. Ela vai falar que é uma pergunta inteligente, porque daí ela vai, né? Por favor. Mas ela é inteligente. Obrigada, Dalmo. Toma! Ó, a partir dos dois anos de idade, no período da manhã. A partir dos dois anos, no período da manhã. Isso, na tarde, a partir dos três. Por quê? De manhã, a gente consegue dar uma atenção melhor para os pequenos. A gente coloca uma equipe maior. O foco de manhã, geralmente, são os menores mesmo. Os mais velhos dormem um pouquinho até mais tarde e vão no período da tarde. E a faixa maior de idade? Até 12 anos, né? Até 12. Até 12, você aceita. Depois, não. Depois, não, porque já é pré-adolescente. Já os interesses mudam, né? Já mudam. Mudam completamente. O legal é que a atividade tem muito essa coisa da terra também, da árvore e tal. Muito bacana. A gente não se preocupa com isso. As férias, programação de férias, começam em janeiro, é isso ou não? Começa em dezembro já. Começa agora. Porque nós estamos aqui quase no Natal, praticamente... É, começou, na verdade. A semana passada já teve a primeira semana das férias com o tema já, né? E ela vai até o final de janeiro. Vocês têm pacotes para as mamães, né? Sim, sim. Fala um pouquinho sobre isso. Ó, tem um pacote semanal, tá? Que a mãe pode comprar nas férias, tá? De cinco dias. Então, ela paga 250 reais. Ela tem a semana inteira de férias ou ela pode pegar o pacote de diárias. Cinco dias, meio período, né? Meio período, é. Aí, por exemplo, ela quer pegar... Ah, eu quero 10 diárias isoladas. Então, ela pega essas 10 diárias e ela utiliza no mês inteiro conforme ela quiser. Ela compra como se fosse um voucher. Ela vai lá e compra um crédito de diárias. A ideia é que facilite a vida da mãe, que ela não tenha que ficar amarrada uma semana. Tipo, isso aqui em tá feira... Tá anotado um dia ou outro. Como é que faz daí, Dão? Ah, mas isso tem que ser reservado perveamente. É, perveamente. Que top. Isso, legal. Tá vendo, mamãe? Tira seu dia de folga. Obrigado, viu? Parabéns pela sua energia, por essa criatividade, por esse diferencial. Obrigado. Os pais agradecem, realmente. Eu sou prova viva do trabalho excepcional que o Clubinho faz. Pois é, minha gente. Mês de criança, mês de adulto, mês de família, mês de festas e também mês de Festifolia. Conta tudo, Alex. Sim, Lilia. Tem muitas novidades da Festifolia. Estou aqui com a Valkyria Dragon, que eu já conheço há muitos anos, lindinha. 21 anos completando a empresa. Isso, completo 21 anos. Não é fácil, hein? No Brasil, pra você ter uma empresa de 5 anos, já é muito. Imagina em 20 anos. Isso, estamos no mercado já há 21 anos. Por quê? Porque eu sei muito bem do trabalho e da competência da Festifolia, até porque ela sempre está com novidades no mercado, né? Pra atender festas. Isso. É todo tipo de festa, Valkyria? Isso, a gente atende todos os tipos de festa. Desde o Universal Infantil, agora tem muito chá Revelação. Certo. Batizados, casamento, a gente sempre monta uma área baby também pra casamento. É super importante, né? Super importante. Quem que não quer ficar na festa tranquilo, principalmente pra quem tem filho pequeno? Isso, das crianças ficarem ali no conforto, junto com os monitores. E também atendemos várias empresas, vários clubes aqui em Sorocaba também. A parte corporativa é sempre à disposição, né? Sempre atendendo muito bem. Isso. Porque eles montam lá a festa com fraternização, precisa ter um espaço pras crianças. Isso, a gente tem que manter aquele espacinho bem aconchegante pras crianças. Valquíria, você tem diversos brinquedos pra locação. Eu queria que você citasse algumas novidades. O que nós temos aí? Vamos mostrar as fotos da Festa Folia, que tem uma estrutura gigante e preço muito bom pra quem... Hoje, cada dia mais, as pessoas estão fazendo festa em casa, né? Condomínios, né? No machaca, no condomínio, né? Isso funciona muito pro teu negócio, né? Funciona, funciona. Então, hoje o lançamento que tá bombando na cidade e que todo mundo tá procurando muito é a balada. É uma balada inflável, que tem luz inflável. Inflável, como assim? Essa foto que a gente tá vendo? Isso. Que legal. A criança entra, ela escolhe as músicas que vai tocar no aniversário. A criança mesmo monta o que ela quer junto com os amiguinhos, o que ela quer curtir na festa. E é uma balada, entra, pula, então a novidade assim tá... Eles ficam lá dentro. Pulando, isso. E ouvindo música. Isso, e como se fosse uma balada mesmo, só que é um brinquedo inflável. É incrível como o mercado vai forçando coisas boas, né? E o que mais que você tem lá de bom? É, o que sai muito é os... É, que nem cama elástica, esse é o... Ah, esse é o... É o... É o... É o calo-chefe nosso, né? É os tradicionais, né? Isso. Mas as crianças também curtem bastante toboágua, né? Que é um brinquedo importado. Principalmente no verão, né? No verão. É importado esse brinquedo? Importado. Esse veio dos Estados Unidos. Que bacana. Daí temos também o futebol de sabão, que a procura é muito grande. Para os meninos, nesse caso. Mas hoje em dia as meninas também curtem bastante o futebol de sabão. Ou seja, na vida o que a gente põe energia, acredita, dá para realizar. Dá para realizar. Você imaginava que você ia estar desse tamanho agora? Fala a verdade. Não, não imaginava, mas foi com muita luta, bastante cliente, assim. Mas acima de tudo há... Adeus. Adeus e amor, né? Adeus e amor. E a gente faz tudo com muito amor. Eu sei. Cada festa que a gente monta, cada festa é uma festa nova, é uma... E eu tenho cliente que alugou quando tinha um ano, hoje já tem 10, 12 anos. Ok, dá um beijo. Fiquei super feliz em receber você aqui e falar da Festa Folia. Essa empresa incrível que você pode contratar e pode ficar seguro que você vai ter a melhor festa, as melhores, assim, os melhores brinquedos para o seu evento, pode ter certeza, Festa Folia. Parabéns pelo sucesso, viu? Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada. Voltamos com mais Natal. Eu fico só esperando essas aventuras. Alex, você fez isso, viu? Você estava ensaiando para brincar com as crianças no Natal, é isso? Meu, você não tem noção. Você vai levar as crianças para o clubinho? Que matéria incrível. Você viu no primeiro bloco? Claro que viram. Estava assistindo, não sei se você assistiu. Bom, só que a gente chegou agora, né? Desculpa, gente, era assim mesmo. Não faz atenção. Não, desculpa, gente. Ele é cavalo, auxiliano. Ai, eu estou feliz. Ela é esteticista e estrategista de emagrecimento. Estrategista. É inovador. Você já ouviu falar nisso? É, vamos receber aqui com uma salva de palmas da plateia, que no caso eu e a Lilian. Francine Vitale. Francine Vitale. Você me vem. Tudo bem, minha querida? A gente é louco, mas a gente é legal. A gente costuma dizer isso, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada. É isso aí, estrategista do emagrecimento. Me conta. Então, é pra ajudar as pessoas que têm dificuldade a emagrecer, já tentaram de todas as formas e não conseguem emagrecer sozinhas. Dê um exemplo de pessoas assim, por exemplo, pra mim. Tipo, gente assim que tentou várias vezes, fez um monte de regime, tudo que viu na internet quis fazer. Entra no Google, pega aquela dieta milagrosa, dieta do ovo, dieta da água, dieta líquida e assim vai e passa mal. É um perigo isso, né? É um perigo, não tem acompanhamento nenhum e quando para essa dieta maluca, engorda muitas vezes o dobro. Que é o efeito rebote, né? Que é o efeito rebote. Tem essa... Engorda muito mais, porque o corpo, ele ataca pedindo ajuda. Então, ele começa, a pessoa começa a comer compulsivamente cada vez mais. Meu Deus. E aí tem que ter um programa. E lá na sua clínica... Tem esse procedimento. Qual é o procedimento deste programa? É o programa, ele chama Afinice. Afinice. Afinice é o nome do programa de emagrecimento. E tem toda uma equipe de profissionais cuidando dessa pessoa, cuidando da saúde. Então, o Afinice, ele é uma estratégia que ele trabalha com o cérebro, tá? A gente trabalha lá no córtex pré-frontal da pessoa, para que ela entenda o que é um emagrecimento saudável. É específico um pouco mais para mim. Por exemplo, eu preciso emagrecer. Eu sempre tive essa barriguinha a vida inteira, certo? Tudo bem que sou bebedor de cerveja e não consigo largar a cervejinha. Mas eu ando de bicicleta, faço minhas atividades. Enfim, eu quero saber o seguinte. Aí eu chego para fazer o Afinice. Você falou que mexe no meu... Córtex frontal. Córtex frontal. Sem você estar percebendo que você está em uma estratégia de emagrecimento. Então, são frases, são dicas, são os cuidados que as nutricionistas, que o personal, que as coachings têm, que você não percebe que está fazendo parte. Você está sendo induzido, né? E é cérebro. É loucura, é loucura. O Afinice, ele é neurociência. Porque quando você fala em neurociência, ou seja, vamos falar de emagrecimento quântico, né? Essa coisa ligada ao cosmos, né? Onde você emite um pensamento que faz assim, eu sou magro, eu eliminei peso, eu, né? Eu sou uma pessoa saudável, eu só como coisas boas. E aí isso vai entrando no nosso subconsciente. Então, naturalmente... Afinice é a junção disso, mais um grupo todo de profissionais, certo? E o que acontece, uma coisa que é bem legal, Fran, que eu notei, que tem um grupo de WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp. E é grupo selecionado, ela pode ter 300 clientes. Mas desses 300 clientes, é só 15 num grupo. Cada grupo são 15 participantes. Cada grupo de 15 participantes. Os profissionais envolvidos são o quê? Tem estética. Tem estética, tem nutricionista. Claro. Tem personal e tem eu, que sou estrategista de emagrecimento, que vou levando o cliente até o objetivo dele. Conduzindo até o objetivo. Isso, não deixando... Envolve florais, envolve um monte de coisa dentro desse... Manda, deveu de tudo, né? Não. Viu? É apaixonante. Tem floral, tem... Ou seja, tem um ano espiritualizado no meio também, quase que tá aí no meio também, né? Tem os nutracêuticos, que são reposição de vitaminas, porque se o seu corpo tiver debilitado de vitamina, você também não consegue emagrecer. Porque ele não vai liberar esse emagrecimento. Então, tudo que você comer, o corpo vai segurar com medo de prejudicar a sua saúde. Então, tem a reposição de vitaminas também. E não se trata de um tratamento, viu, gente? Presta atenção. Não se trata, ah, eu vou lá, mas a Fran vai fazer, eu ficar... Vai tomar remédio, não. Tomar remédio, ou ficar só na água, nenhum nem outro. Ou se matar também no exercício, também não é assim, né? Não, o exercício é de cinco minutos. É impressionante. Ah, e você que gosta, aquele um que gosta de dizer o seguinte, quando eu estou com vontade de correr, eu deito na cama e espero a vontade de passar. Pode ir no Afinist, que lá você não vai ter problema. Que legal isso aí, e eu tô começando a ficar empolgado com essa história. Você não tem noção. Tem acompanhamento nesse procedimento, Fran? Tem acompanhamento de personal também. E passa fome? Não passa, são seis refeições no dia, todas acompanhadas pela nutricionista, porque a nutricionista pede a foto do seu prato pra corrigir a sua alimentação, até que você consiga sozinho colocar a quantidade certa do que precisa. É feita uma biopedância com a gente, então? Tem, tem. São feitas oito sessões de bioimpedância, pra que eu possa ter certeza que a sua saúde tá impecável também. Tá bom pra você? Tá pensando que é pouca coisa? Não é não, minha filha. Quando eu come o nome da clínica, agora eu fico interessado. É a Phine-se. A Phine-se. A Phine-se do Centro Estético Vitale. Vitale. O nome da clínica é Vitale. É Vitale. Vocês ficam em Votorantim, é isso? Votorantim, Jardim e Catu. E o resultado que as pessoas estão tendo, hein? Ah, é maravilhoso. Em dois meses você consegue eliminar 15 quilos. Ah, gente. Fala. Você vai pra onde? Você vai pro Centro Estético Vitale ou não vai? Eu tenho que dar um beijo na Aninha, que te chamou essa menina pra entrevista aqui. Vixe, quem? Vai beijar quem? Quem chamou? Aninha. Foi a Aninha que chamou? Oi. Minha amiga, rapaz. Minha íntima do coração. Vai me fazer perder aqui pro carnaval 12 quilos, ó. Vou ficar só o esqueleto. Aí tem que arrancar duas pernas, né? Pra poder... Agora, tem o tratamento estético, que também tá incluso no pacote. Escuta isso. É, porque a pessoa que quer emagrecer quer ficar também bonita, né? Agora escute isso. O que tanto? Em dois meses tem 24 sessões de estética corpo todo. Tudo incluso no pacote. Então a gente vai tratar a gordura localizada, flacidez, celulite, tudo. E que o custo é legal lá? É muito bacana. Muito bom. É muito bom, gente. Eu tô falando. É muito bom. Tira a prova dos nós. Tá aparecendo aí o telefone. O telefone, tá vendo? Centro Estético Vitale, ó. Pode chamar aí, viu? Pode chamar. Fran, diz uma coisa pra mim. Hoje, a mulherada tá nos assistindo, mas também tem homens, né? Vamos supor, um Alex da vida, que quer fazer que ele precisa perder esses 15 quilos, tadinho. Tá deprimindo ele, eu entendo. Eu gosto de tu, eu gosto de tu. Homens, também podem procurar o afínice homem, tá? Também pode. Que diferença? Eu sou o quê? Discriminados agora? Não, meu amor. É que tem setos e centros téticos que é só mulher. Amor de Deus. Lá atende o público masculino. Não atende. Olha, a gente tem que ir lá ficar mais magro, mais bonitão, né? Mais bonitão não, bonitão, porque eu não tenho mais ainda, né? Não. Eu entendi, entendi. Eu sou do timinho do feio. Conclua, conclua, Alex. Conclua. Eu sou do clubinho dos feios. E ele tá carente hoje. Conclua, Alex. Mas, pra dar uma disfarçada, a gente põe um óculos de sol lindão, né? Nossa, hein? Fran, dá uma olhada nessa nova coleção. Imagina essa mulher com esses óculos da Sabrina Sato. Da Sabrina Sato. Gente, dá uma olhada no capricho de Sabrina Sato. Só uma coisa, hein? Tem óculos que vão de 300 a, no máximo, 500 reais. Um mais lindo do que o outro com revenda exclusiva na Oficiali. Dá uma olhadinha. Lindíssimos. Mostra logo o que eu quero ver. Olá, meus queridos. Verão brasileiro chegou. Está na hora de pensar no seu óculos novo, né? Você sabe que a Óticas Officer Ociali tem revenda exclusiva da Grif. Nada mais, nada menos do que Sabrina Sato. Olhe esta coleção. Um design mais lindo do que o outro. Verão brasileiro. Praia. Você vai ficar maravilhosa usando um óculos da Sabrina Sato, que tem exclusividade na rede de Óticas Officer Ociali. Fica o convite pra você presentear nesse fim de ano, ou dar-se de presente pra você mesmo um óculos lindíssimo da Grif. Sabrina Sato, que você encontra, como eu disse, com exclusividade aqui na Óticas Officer Ociali. Aguardo você de braços abertos, com carinho, pra você comprar essa Grif maravilhosa. Até mais. Gostou dos óculos? Lindos, né? Imagina nessa loirona, hein? Ela é bonita, não? Não, bonita sou eu. Ela é linda. Não, as duas são lindas. Ai, se alguém me fala mal de você também. Deixa eu te fechar. Ai. Faz de novo que eu amei isso. Pera aí. Ai, se alguém falar uma vírgula de você pra mim. Eu dei sua porrada. Você me defende, né? Defendo. Tá vendo? Isso é amor, gente. Isso é amor. São dois anos juntos. Não precisa escutar, que você gosta de um amor. Parece que você tava no Nordeste. É que eu sou baioca, né? Baiano com carioca. Fran, escute uma coisa aqui, pra gente fechar com chave de ouro. A pessoa pode procurar o Centro Estético Vitale. A pessoa vai ter um programa voltado a ela, não é um programa só, não é isso? Isso. Tratamento personalizado pra cada cliente. Programa, desculpa. Programa. Qualquer clínica de estética que você vai, tem um programa. O que que tá me chamando a atenção, muito sinceramente, eu tô falando que você afim... A inovação. A inovação, essa estratégia que você tem... É o córtex, né? E essa coisa do córtex que você tá fazendo com o universo aí pra... Isto, pra mim, eu acho que é um ponto chave que eu nunca ouvi falar. Então eu tô achando que... E aí você muda completamente o comportamento... Completamente. O mental que tá no subconsciente, aquela coisa enraizada da gordura. Exatamente. E quando você sai do afínice e acaba o seu plano, você não volta a engordar. Porque eu trabalhei com o seu cérebro e não com a sua boca. Ai, que linda! Parabéns! Adorei, amei. Fran, você cobra pra fazer avaliação? Não, é gratuito. É a avaliação, é gratuito. Eu vou lá. Tá bom. Vai mesmo. Fran, obrigada, meu amor. Obrigada. Mulher linda também, né? Porque a Fran é linda, né? Diga-se de passagem. Mulher linda também. Chama-se Liliana Aravet. Ou mulher linda. Roda. Cinema Decor. Olá! A equipe Cinema Decor deseja que, nesse Natal, a paz, o amor, a alegria reinem suas vidas. Pensando nisso, eu gostaria de mostrar como podemos ajudar deixando sua casa linda, como você quer receber nas festas de final de ano. A gente sempre quer receber as pessoas que a gente ama com amor, com carinho. Olha como ficou a casa dessa cliente super especial, que foi projetada pela arquiteta Bianca Mawad. Esse é o living. Enfim, no living, nós temos o sofá em veludo belga verde, a poltrona, o tapete, os quadros, o recaminho é maravilhoso. Todos esses acessórios, as almofadas, enfim, tudo, todos os itens são da Cinema Decor. Tudo pensado em espaços, cores, medidas e funcionalidades. Na sala de jantar, a mesa quadrada para oito pessoas, que ela comporta oito pessoas. As cadeiras, olha o pé da cadeira que maravilhoso, ele é todo diferente, super bonito. A cristaleira, na verdade elas são duas cristaleiras e tem o buffet embaixo. Também são itens da Cinema Decor. Assim como o quadro que você também está vendo aí. Faça como essa cliente, deixe a sua casa linda para o Natal, para o Ano Novo. Dá tempo, nós temos várias peças à pronta entrega. Venha na Cinema Decor, converte-se comigo, eu espero você. Ainda bem que acabou o programa, não aguenta mais ficar do lado dessa mulher. Como assim Alex? Ah não, você fala demais. Não aguenta? Ainda bem que acabou o programa, mas é a semana inteira. E aí amiga, que saudade, nós vamos gravar hoje. E aí amiga, que saudade, vamos tomar a caíra. Vai ter férias agora, vai ter férias né? Eu vou sofrer sem você. Ai, faz isso aí. Ai Alex, eu vou sofrer sem minha Peppa Pig. Peppa Pig. Mas a gente não vai entrar de férias então já. Para de me chamar de Peppa Pig. Galera, um beijo, curte a sua semana. Siga a gente também nas redes sociais. Siga eu só, Siga eu, Siga eu aqui, Alex Ruibô, Alex Ruibô. Tá bom? Um abraço gente. Gente de batom, olha isso aqui. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Desce Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.